É hora de fazer um balanço das atividades do primeiro semestre do pastor e vereador Léo Rocha, o qual assumiu seu primeiro mandato no município de Nossa Senhora de Socorro, pelo Partido Republicanos em Sergipe. O parlamentar tem atuado na prática de uma política transparente e coerente, visando beneficiar a vida de cada morador que reside nesse município. Assumindo o mandato em janeiro, o vereador frisa um grande sentimento de gratidão a Deus, a sua família, seus eleitores e amigos, que deram total apoio ao mesmo em sua campanha. Não são cargos que honram homens, mas são homens que honram cargos. Eleito por unanimidade, vice-corregedor da Câmara Municipal, o vereador atualmente segue como líder do prefeito Padre Naldo na Câmara. Sendo assim, um elo de ligação entre os poderes legislativo e executivo. Nesse período, o parlamentar já apresentou 512 proposições. Entre elas estão indicações, projetos de leis, moções de aplausos, entre outros requerimentos. Autor do projeto Gabinete no Bairro, o parlamentar leva o seu mandato até as pessoas. Visitando diversos bairros, ouvindo suas reivindicações e conferindo-a-se de perto os problemas enfrentados pela população socorrência. Acompanhado quase sempre pelos secretários municipais, Léo Rocha está sempre em visita técnica pelos bairros e ao redor de todo o socorro, chamando assim a atenção da sociedade pelo excelentíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido. Em viagem a Brasília, o vereador esteve em visita a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, onde firmaram um compromisso em defesa das crianças e dos adolescentes. Visitou também o ministro da cidadania, João Roma, onde reivindicou ações para o esporte e para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em nosso município. Chegamos ao final de mais um semestre e, graças a Deus, estamos carregando a sensação de dever cumprido. Fomos relatores de diversos projetos de leis, fizemos várias indicações, muitas delas para que possamos trazer acessibilidade à nossa população. Quero dizer que estamos muito felizes e motivados para este novo semestre que está chegando. Acompanhe nosso trabalho, veja as nossas redes sociais. Léo Rocha, número 10 oficial. Que Deus abençoe a todos vocês.